Um talento jovem que em pouco tempo fez seu espaço na música popular brasileira. Quinto lugar da parada, Pedacinhos, canta Guilherme Arantes. Pra que ficar juntando os pedacinhos? Do amor que se acabou, Nada vai colar, Nada vai trazer de volta A beleza cristalina do começo, E os remendos pegam o mal, Logo vão quebrar, Afinal, a gente sofre de teimoso, Quando esquece o prazer, Adeus também foi feito pra se dizer, Bye-bye, solão, farewell, Adeus também foi feito pra se dizer, Bye-bye, solão, farewell, Adeus também foi feito pra se dizer, Bye-bye, solão, farewell, Adeus também foi feito pra se dizer, Por que tornar as coisas tão sombrias, Na hora de partir? Porque não se abrir, Se o que vale é o sentimento, E não palavras, Quase sempre traz zoeira, E é bobeira se enganar, Melhor nem tentar, Afinal, a gente sofre de teimoso, Quando esquece o prazer, Adeus também foi feito pra se dizer, Bye-bye, solão, farewell, Adeus também foi feito pra se dizer, Bye-bye, solão, farewell, Adeus também foi feito pra se dizer, Adeus também foi feito pra se dizer, Bye-bye, solão, farewell, Adeus também foi feito pra se dizer, Amém.